Olá, seja bem-vindo ao AD News TV, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a você e a sua família um ótimo final de semana na presença de Deus. E esse programa é um jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Aqui você se mantém informado sobre as festividades da igreja e acompanha um pouquinho do que aconteceu. Por isso, seja muito bem-vindo. E eu começo mostrando a vigília que aconteceu aqui na Rede Brasil de Comunicação, com a abertura da campanha estadual de oração 2023, a primeira edição da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Na ocasião, muitos louvores foram entoados. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. E a vigília também foi marcada por vários testemunhos. Acompanhe um trechinho. Espere ali. E eu esperei lá fora e disse, Senhor, ele vai acordar. E ela me fez umas recomendações. Ela disse, olha, ele não vai reconhecer você. E vai ter algumas abstinências. Vai ser uma reação muito forte. E você esteja preparada para isso. E eu disse, estarei. E eu estava lá fora e de repente ela me chamou. E quando cheguei lá, ela disse, você não vai acreditar. Eu disse, o quê? Disse, olha, o teu filho acordou. O teu filho está falando. E ele está te chamando. E ele está lúcido, mãe. E eu cheguei lá e eu não conseguia acreditar no que Deus estava fazendo. Ele estava lúcido. Ele estava ali se mexendo. Ele estava me reconhecendo. E eu via ali o milagre de Deus. E ali pelo hospital, ali percorria o milagre que Deus ele fez. Não se dizia outra coisa, mas o que Deus ele tinha feito. Em menos de oito dias, retiraram o tubo. Em menos de oito dias, voltou consciência. Voltou toda a movimentação do corpo. Tudo ali voltou para a glória do nome do Senhor Jesus. E é claro, não poderia faltar a ministração da poderosa palavra de Deus. E é claro, muita oração. Tu sabe a necessidade dos teus filhos, Senhor. Aleluia! Então, em nome de Jesus, intervenha ali, ó Pai, com a tua mão poderosa. Que a saúde cada vez mais augusto, a irmã Deixe, que continua a visão da obra missionária na vida do teu cérebro, ó Deus. Que ele possa continuar forte e firme. Levanto o teu índice glorioso para aquela população de Vandabel Parque. Ó meu Deus e meu Pai, eu também quero te apresentar, meu Senhor, a tua obra missionária aqui onde estamos, aqui em Nampula, Moçambique. Ó grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, ó Deus da glória, a cada filho teu, ó Pai, a cada obreiro Senhor, que estão cooperando conosco neste grande trabalho. E no último domingo, o primeiro templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco comemorou 95 anos de edificação. E a igreja comemorou realizando um culto de ação de graças e a separação de novos diáconos para várias cidades. Neste domingo, foi realizado um culto de ação de graças ao Senhor pelos 95 anos do primeiro templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, localizado no bairro da encruzilhada Área Central do Recife. A fachada da construção foi mantida originalmente desde sua inauguração em 1928. Construído pelo pioneiro da igreja no Estado, o missionário sueco Joel Carlson. No século XX, foi considerado um dos maiores templos do Brasil. No entanto, com a propagação do Evangelho e o crescimento da igreja, tornou-se pequeno. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz até que pela fé eu encontrei Jesus. Aleluia! Eu vi Jesus, mas Ele me viu. Glória a Deus! Esta foi a nossa felicidade, porque eu não só o vi, mas Ele me viu. O pastor Alberico Inácio ministrou a palavra, fazendo a leitura bíblica na Carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 7. Noé insistiu, Noé continuou, Noé foi em frente, Noé não parou, Noé não desistiu diante das barreiras, das dificuldades, dos empecilhos, dos corações endurecidos. Logo após, foram separados 148 novos diáconos, que estarão servindo a igreja em várias cidades. E durante o culto de ação de graças, o pastor Ailton José Alves também foi homenageado. Queria deixar como memorial uma placa aqui ao senhor, que eu queria com a diretoria da igreja, da convenção, ficar em pé para entregar e pedir ao secretário da igreja, o pastor Luiz Mário, para ler aqui esses dizeres e entregar ao nosso amado pastor, esta placa comemorativa, alusiva aos 95 anos de inauguração desta casa aqui na Encruzilhada. São 95 anos e nesta ou nessa data, homenageamos o pastor presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, pastor Ailton José Alves, Por seu amor e carinho ao templo em Encruzilhada. O senhor faz parte dessa história, Salmo 26, verso 8. Ao final, o pastor presidente comentou a importância do primeiro templo-sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Estamos quase chegando a um século de existência do templo, que foi o templo central durante muitos anos, que foi o templo da Encruzilhada. Um templo onde a graça de Deus se manifestou muitas vezes. Eu participei de ceias e reuniões aqui. Aqui, ouvi muitas vezes o meu primeiro pastor, que foi o pastor José Amaro. Então, tudo isso passa na nossa mente e tem razão de sobra para estarmos aqui e agradecer a Deus por tudo que Ele realizou. É como voltar a pedra entre mispa e sem, não é? A pedra, o marco, aonde Deus estabeleceu a vitória do seu povo. Então, isso aqui, o templo da Encruzilhada, representa esse marco para a nossa vida. O Senhor é grande e não existe, não existe, não existe tão grande assim. Em Caruaru, aconteceu o Bereianos, um culto que contou com a participação de várias caravanas. A igreja pôde sentir a presença do Senhor através dos louvores e da ministração da poderosa Palavra de Deus, transmitida pelo escalado do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, o evangelista Marcelo Telles. Confira. Quem dobra o joelho deve estar ciente de que está diante do trono da majestade nas alturas. Não deixe para viver o céu quando estiver no céu. Esse é o momento só de você e Deus. E o amor 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 Louvamos Sim, Senhor Tu és Te doura Te doura Te damos honra Te damos honra Glória 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 Senhor, Tu és digno, digno Somente Tu, somente Tu Digamos Bem forte Louva-nos, Senhor Tu és digno, digno Rezo o alfa, bem rápido Bem rápido Rezo o alfa Bem alto E o poderá Louvamos-te, diga a Ele, levanta a mão e diga Louvamos-te, Senhor Tu és digno, digno Louvou, levanta a mão e diga, te damos toda glória Louvamos-te, Senhor Tu és digno E neste final de semana, também aconteceu a festividade do Coro Jovem em Benfica Vamos conferir um pouquinho de como foi esse culto Foram dias de bênção na presença do Senhor Veja No primeiro 14, 15, eu vim dizendo assim Pô, que todavia minha mãe Se eu esquecer de um filho que era negra Mas todavia eu não me esquecerei de mim Porque eu trago, imagina a mãe da mão de Deus Porque eu trago, imagina a mãe da palma da minha senhora O teu nome de jovem O teu nome de jovem Quem é o seu nome de jovem? Santo, santo, santo 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 Estado, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Angeram Que Senhor Nascido Fim そ Lindo Amor Camão Amor 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 Música E neste domingo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, em Lima, no Peru, celebrou o 28º aniversário do Círculo de Oração com o tema O Meu Coração Exulta ao Senhor, baseado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2 e o versículo 1. Foi um culto glorioso na presença do Senhor. Glória a Deus por isto. E vamos agora para a área 13, na congregação em Avenida Antônio Falcão. Foi realizado os 94 anos do templo. O culto foi uma bênção e todos puderam sentir a glória de Deus e a alegria que é estar na casa do Senhor. Os irmãos estavam animados na presença do Senhor. E nós vamos conferir agora como foi a festividade do Círculo de Oração na filial em Chão de Cruz. Dia de agradecimento a Deus por essa obra tão importante que é realizada pelas nossas irmãs. E neste sábado foi realizado o último pré-congresso de jovens no Templo Matriz, daí é a DPE em Goiânia. Esteve presente o pastor Gilson Bezerra, que ministrou uma palavra sobre o poder do Evangelho de Cristo Jesus e a responsabilidade que temos de pregar sobre as boas novas da salvação. Neste trabalho, jovens foram batizados, renovados e tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o dinamismo do Evangelho. É o poder, justamente o que está escrito. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E este poder revelado no Evangelho é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem poder. Sem o Espírito Santo não tem graça. Sem o Espírito Santo não tem unção. Sem o Espírito Santo não tem virtude. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem libertação. Sem o Espírito Santo não tem cura. Então eu quero lhe dizer que o Evangelho é a dinamite de Deus. É o poder de Deus que quebra as obras das trevas. Aleluia! Que abre grades de prisões. E que opera maravilhas. E que destrói tudo quanto não agrada a Deus. É o poder de Deus. E vamos agora para a área 63, em Azulão. Onde aconteceu a festividade com o Círculo de Oração. Esteve presente com missões convidadas. A cantora Cássia Nunes. E o trabalho foi uma bênção. Confira. O que Deus escolheu para vencer o avançar no deserto? O que a vida de santos de ti é de estar nesse perco? O inimigo é real da filada para se destruir. Mas o braço de Deus é só prova o teu lugar é assim. O que Deus me dá de ti? O que Deus me dá de ti? Deus me dá de ti? Música E nesse domingo aconteceu mais um encontro do Proate no Templo Matriz do Setor 12 em Barreiros, contando com a presença do grande coral do Proate de todo o setor. Foi uma noite onde o Senhor se fez presente no meio do seu povo. Acompanhe. Esta aliança fala da renovação dos nossos votos, do casamento. Vamos continuar juntos, felizes, animados, até o fim da vida. E vamos conferir agora como foi o Congresso de Jovens e Adolescentes na área 16, em Peixinhos. Os jovens tiveram dias gloriosos na presença do Pai. Confira. Música 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 Na noite deste último sábado aconteceu uma grande cruzada evangelística, a cruzada Boas Novas em Nova Tiúma. E no domingo aconteceu um mutirão evangelístico e uma cruzada infantil com as crianças. O povo de Deus saiu pelas ruas, declarando que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus se fez presente no meio das crianças e uma vida aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vem por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. E nosso cuidado é pelas vossas vendas. Estamos aqui exatamente para te assistir. Música 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 Agora nós vamos para Mar del Plata, na Argentina, conferir como foi o culto da mocidade. Vamos ver um pequeno trecho da igreja adorando ao Senhor. A obra do Senhor tem avançado cada vez mais. Música 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 Vamos juntos. Em Vanderbilt Parque aconteceu mais um culto de Santa Ceia, uma manhã cheia da presença de Deus e nós vamos conferir um pouquinho dos nossos irmãos adorando ao Senhor. Em Vanderbilt Parque. Em Vanderbilt Parque. Em Vanderbilt Parque. Em Vanderbilt Parque. Glória a Deus, que bênção. E se você também quer ver sua congregação aqui, mande para a gente pelo WhatsApp, fotos, vídeos, nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Você pode também marcar a nossa página nas postagens do Instagram e teremos o maior prazer de compartilhar o conteúdo que você postar e nos marcar, é claro. Arroba AD News Oficial é o nosso endereço no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, que tem sempre o melhor para você e para a sua família. Até a próxima.